Vem, 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 sarra gostoso na ponta do meu fuzil Vou sarra xota na ponta do meu fuzil Elas vem de longe, cheia de tesão Hoje elas querem fuder com a tropa da barão Hoje elas querem fuder com a tropa da barão Hoje elas querem fuder com a tropa da barão Bebê, eu tô às horas, elas sabem a colina já querendo putaria Vai formar o bololô, vai formar o bololô Quem passou foi o Mano Pablo, com a corte na cintura Quem passou foi o Felipe, com a corte na cintura Quem passou foi o 2B, com a corte na cintura Estava jogando por altas, piranha fica maluca Vai formar o bololô, vai formar o bololô Ela veio pra barão, pra poder ficar na onda Ela veio pra barão, pra poder ficar loucura Olha o que acontece, ó Coloca a jota na pica, sempre sobe, tá de lança Coloca a J na biga, sempre sobe, tá de lança Coloca a J na biga, sempre sobe, tá de lança Sempre sobe, tá de lança Vem, seis, 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 sarra gostoso na ponta do meu fuzil Vem, vou sarra, chota na ponta do meu fuzil Elas vem de longe, cheia de tesão Hoje elas querem foder com a tropa da barão Hoje elas querem foder com a tropa da barão Hoje elas querem foder com a tropa da Barão Vem pro bebê, eu tô às horas, elas só veem a colina Já querendo putaria, vai formar o Bolô Vai formar o Bolô Quem passou foi o Mano Pablo, com a corte na cintura Quem passou foi o Felipe, com a corte na cintura Quem passou foi o 2B, com a corte na cintura Estava jogando por altas, piranha fica maluca Piranha fica maluca, vai formar o Bolô Mas se ela veio pra Barão, pra poder ficar na onda Ela veio pra Barão, pra poder ficar loucura Olha o que acontece, ó Coloca a janta na bica, sempre sobe, tá de lança Coloca a janta na bica, sempre sobe, tá de lança Coloca a janta na bica, sempre sobe, tá de lança Sempre sobe, tá de lança